Olá, muito bom dia, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, dia 13 de janeiro. A partir de hoje, todos os sábados, estaremos aqui junto com você para falar de bicicleta, ciclismo e muita música para você. Para quem não me conhece, eu sou o Gleison Ribeiro, o filho do Clemêncio Ribeiro, o fundador da Ciclo Ribeiro, a fera que nasceu aqui no Mato Grosso do Sul. O sonho do meu pai era fazer um programa de televisão. Infelizmente, meu pai partiu há dois anos atrás devido da complicação da Covid-19. Estou aqui realizando esse sonho por ele e para ele. Quero antes agradecer os diretores da TV Guanadi por essa oportunidade e a equipe todinha. os câmeras, também os nossos amigos que estão aí nos bastidores, fazendo acontecer esse programa lindo. Não podia de agradecer a minha família, a minha esposa, meus filhos, que é a base e a razão de eu estar aqui com vocês, realizando esse sonho que era do meu pai e agora é meu. Está no ar o programa do Ribeiro! Quem veio hoje alegrar essa manhã é um cantor, olha só, é um cantor que está estourado no nosso estado e no nosso país também. É o Max Henrique! Olha só, esse rapaz canta demais da conta! Então, Max, vem para cá, vem bater um papo conosco aqui no programa do Ribeiro, na estreia do programa do Ribeiro. Prazer estar aqui, Ribeiro! Ô, irmão! Prazer, Zasso! Obrigado pelo convite de estar fazendo parte aqui do seu primeiro programa, abrindo as portas e que seja um sucesso! Se Deus quiser, um feliz 2024 aí pra você, muito sucesso pra sua família. Sei que você é um ciclista nato também, eu conheci você no pedal com o seu irmão. Olha só, então, eu comecei no pedal também com o meu irmão, meu irmão já tem mais tempo que eu, ele pedala bem mais que eu, tem mais tempo também, mas é gostoso demais, não é não? Demais! Você ainda continua pedalando ou deu um tempinho agora com a carreira? Deu um tempinho, devido à agenda, tudo, a gente deu um tempinho, mas sempre que dá, eu saio aí pra dar uma pedalada, nem que seja com a família mesmo. Ah, que bacana! E, infelizmente, nós perdemos um grande cantor aí também, né? Que é do nosso estado, já é bem querido também. Você teve a oportunidade de dividir o palco com ele também, né? Isso, cara! É uma grande perda, né? Pra música sertaneja, o João Carreiro. E a gente gravou uma música, tive a honra e a oportunidade de gravar uma música com ele no meu DVD, que chama Versão Antiga, uma música que a gente escolheu junto. E ficou linda demais, está disponível nas plataformas digitais, acho que foi uma das últimas participações que ele teve em vida, né? E, rapaz, é uma tristeza muito grande, né? Mas eu ainda tenho essa felicidade de poder ter cantado com ele e gravado. Podemos fazer essa homenagem para ele, para a família dele, para todos os fãs do João Carreiro e Capataz. João Carreiro, né? João Carreiro e Capataz, eu já... Já foi, né? O João Carreiro e Capataz, eu cresci sendo fã da dupla, continuei sendo fã do João, comecei a tocar viola caipira por causa dele, então tem toda uma história referente a ele. Então eu sou muito fã, sempre serei. Ô, Max, então é com você, viu? Vamos que vamos, vamos cantar. Eu vejo o que causava inveja e meio mundo Agora tá durando só meio segundo Sem falar muita coisa Vira as costas, me deixa no mundo Quem é você Que não sabe se vai ou se fica Mora aqui, mas parece visita Ontem mesmo eu era o amor da sua vida Poderia Sair de amor da sua boca todo dia Falar olhando na minha cara que é só minha Ai, 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 você podia Ai, 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 que saudade da versão antiga O beijo que causava inveja e meio mundo Agora tá durando só meio segundo Sem falar muita coisa Vira as costas, me deixa no mundo Quem é você Que não sabe se vai ou se fica Mora aqui, mas parece visita Ontem mesmo eu era o amor da sua vida Poderia Sair de amor da sua boca todo dia Falar olhando na minha cara que é só minha Ai, 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 você podia Você podia, poderia Sair de amo da sua boca todo dia Olhando na minha cara que é só minha Ai, 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 você podia Poderia Sair de amo da sua boca todo dia Olhando na minha cara que é só minha Ai, 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 você podia Poderia Sair de amo da sua boca todo dia Fala olhando na minha cara que é só minha Ai, 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 você podia Ai, que saudade da versão antiga Ai, que saudade da versão antiga Lançamos, olha, lançamos um sorteio especial pra você no nosso Instagram Olha só que será realizado no dia 24 desse mês E olha aqui, vem aqui pra você ver o valor que você pode faturar Um valor de 500 reais em espécie pra você Então é só você entrar no programa do Ribeiro aí no Instagram Tá certinho pra você E entrar na foto oficial e seguir todas as regrinhas E uma boa sorte pra vocês Então fique ligado aí, tá? Porque tem muita coisa boa aqui no programa do Ribeiro E agora quem está aqui comigo nos estúdios É um profissional na área de bike, viu? Entende tudo de bicicleta, pode entrar Olha só que é muito bom dia pra você, viu, meu irmão? Bom dia, Gleice Quero agradecer pelo convite Estou muito honrado, agradecido e feliz por estar aqui com você Eu que agradeço você e toda a sua família Dr. Giovanni Salazar Ele que é um grande ciclista aí na área Você vai explicar as leis um pouquinho para os nossos amigos que estão aqui Ligado no programa do Ribeiro aqui na TV Guanandir Na Band aqui Falando um pouquinho das leis Olha só, Giovanni, vamos começar com um tema bem bacana Sim Eu posso transitar com uma velocidade de 30 km por hora numa ciclovia? Então, Gleice, a ciclovia é recomendada Aliás, não é recomendada Ela é regulamentada até 20 km por hora Então, acima disso, você tem que andar na via Embora as leis de trânsito falem que onde tem ciclovia A bicicleta tem que transitar na ciclovia Mas, quando não é possível, tem que ser na via E nesse caso, para quem anda mais de 20 km por hora Para quem está treinando Não deve andar na ciclovia Porque ciclovia é para lazer, para passeio Ter velocidade limitada E tem pessoas andando Tem até animais, às vezes, na ciclovia É igualitário, vamos dizer assim, para todos Não seria igualitário para todos Mas o trânsito é para todas São para as pessoas Então, é difícil você não ter uma pessoa, às vezes, numa ciclovia E tinha uma dúvida, Giovanni Por exemplo, pessoal de Cooper Nós não podemos, nós ciclistas, andar numa pista de Cooper Uma pista de caminhada, vamos dizer assim É, as vias que são recomendadas para pedestre Elas não podem ser Não pode um ciclista andar A não ser que ele desça da bike Ou que tenha uma autorização policial Ou da autoridade Para que ande na via aí, desde que seja sinalizado Então, meu amigo ciclista que está Aqui assistindo o programa do Ribeiro Giovanni, se ele estiver Numa faixa de pedestre Estiver pedalando Ele vai ter que descer da bicicleta? Não, se ele estiver numa faixa de pedestre Ele vai ter que descer da bike Respeitando o pedestre Pegou essa aí, meu amigo, minha amiga Então, olha só a lei, viu E, Giovanni, mais uma dúvida Para você esclarecer para os nossos amigos É obrigatório o uso do capacete? Não, obrigatório Obrigatório não é Nenhum acessório da bike Embora há resoluções do CONTRAN Determinando alguns itens Não tem como você penalizar o ciclista Não tem uma... No código de trânsito Não há uma forma de você Multar ou alguém que está faltando Esses acessórios Mas são itens essenciais Capacete, a luz, as luvas Todos os itens Você conhece mais do que os acessórios Sim Então, são essenciais Não por... Não tem uma legislação que se aplique Mas pelo fato de que você é... No cuidado da vida, né? Se cuide, né? É essencial um capacete É essencial uma luz É essencial... Então, por exemplo Se a pessoa... Uma orientação para os nossos amigos Que estão aqui Acompanhando o programa do Ribeiro Nessa manhã de sabadão Todo mundo em casa Preparando já para o almoço Giovanni As roupas que nós temos que utilizar São as roupas claras, né? Sim As roupas reflexivas, né? Para que se veja de longe Porque você está numa bike Você está desprotegido Então você tem que ter uma visualização Então é recomendado que tenha Já uma roupa com reflexivos Eu acho que tem na sua loja Tem na loja Na ciclo Ribeiro A pera que nasceu aqui No Mato Grosso do Sul, tá? Então se você precisar Desses itens aí Que o nosso amigo Doutor Giovanni Salazar Está falando para vocês Só procurar a gente, viu? Com certeza você vai ser Bem atendido Em qualquer uma das nossas lojas Giovanni É uma lei federal É... Nós estamos numa via Não é na ciclovia É... Geralmente já aconteceu isso Já aconteceu comigo Provavelmente já aconteceu com você também Com outros ciclistas Que estão aqui Assistindo o programa do Ribeiro É... Ter um carro Ele tem uma distância Para manter do ciclista, né? É uma lei federal, né? É, o Código Transbrasileiro Que regulamenta essa disposição Que o carro Ao passar pela lateral Ele tem que ter um metro e meio de distância E... Além de ter uma... Um cuidado, né? Tem que reduzir a velocidade ao chegar Mas ao ultrapassar Tem que ser um metro e meio de distância Então você pegou essas dicas aí Do nosso amigo Doutor Giovanni Salazar Quem está aqui agora Comigo É o Carlos O vice-presidente da federação Vem pra cá, meu amigo Que honra receber você aqui Vem, Luiz Como é que está? Tranquilo? No primeiro programa do Ribeiro, hein? Bom Prazer estar aqui Muito bom Eu fico feliz em ter você aqui Conosco aqui Pra falar um pouquinho Da federação de ciclismo Para os nossos amigos Que estão aqui na TV Guanandir Na Bandeirantes, tá? Carlos É... A dúvida dos ciclistas Amadores, né? Que a gente... Que estão aqui ligados Assistindo a TV É como que ele pode Federar Numa associação Ou na federação Na federação é meio difícil, né? Ele vai ter que federar Na associação Explica um pouquinho A sua situação Bom A federação de ciclismo Hoje Ela é uma das mais organizadas Do Brasil Porque ela comporta Somente associações Com a finalidade De fazer o ciclismo De promover o ciclismo Então Na federação Quem se associa É uma associação Com essa finalidade O atleta Ele deve procurar Essa associação Pra se filiar E daí Então ser um atleta Federado Federado Claro que tem Todos os requisitos Pros nossos amigos Federarem E além do clube Também Que tem as suas Tem as suas leis Como qualquer tipo De associação, né Carlos? Sim, tem Mas não são difíceis Não são tão complexos Assim Pro atleta Porque o atleta Na verdade A principal finalidade Dele é competir A parte de se federar É bem tranquilo Certo E Carlos Como que está agora Pra 2024 O calendário Os eventos Que vão acontecer No nosso estado Na nossa cidade também A federação já vinha aí Com sete, oito anos Com um calendário Bastante completo Bastante cheio Bastante disputado Vamos assim Porque a gente tem Uma regra De não deixar Que as competições Se subponham Ou seja Tem uma competição Em uma cidade Na mesma cidade Tem uma outra competição Justamente porque existem Campeonatos diferentes Então o atleta Talvez disputa Dois campeonatos Então se tem Duas provas Na mesma cidade Ou muito próxima Ela acaba sendo prejudicada Mas pra 2024 Temos aí programado Cinquenta e sete provas Olha só Carlos É, não Mudando o raciocínio Olha só Nós temos algumas aqui Que vão acontecer Nesse ano aqui Viu? Aqui tem Nossa em fevereiro Aqui ó O quinto desafio Fevereiro que vai começar Tem janeiro Janeiro é a primeira prova Uma prova promocional O que que é o ciclismo Hoje no estado De Mato Grosso do Sul Ele oferece Oportunidade Para todo tipo de atleta A gente tem as provas Que é realizadas Para a federação Que visa mais o atleta Com um nível Um pouquinho técnico Um pouquinho mais elevado Aquele que treina Realmente para competir Mas existem as provas Promocionais Que aceitam atletas De todo nível É onde a maioria Começa Ele não precisa nem Ser um atleta federado Ele começa Nessas provas promocionais Que tem diversas Fases sagetárias São provas mais fáceis De serem executadas De serem competidas Então Essa vai acontecer Nesse domingão Dia 14 de janeiro Bem pertinho Isso Essa primeira prova Em Rio Verde Uma prova promocional Realizada pela Prefeitura De Rio Verde Tem toda a finalidade De atrair o ciclista Totalmente armador Aquele que está Iniciando no pedal Então como hoje Sabadão Amanhã o pessoal Vai correr Nós estamos aqui só Com certeza Eu deixo você vir Mas vai ter que garantir Que é só isso Sem primeira intenção Passa longe do assunto Não pergunto o que eu sinto É gatilho No meu coração Vamos combinar uma regra Pra não ficar bagunçado Depois que sair de cima É cada um pra um lado Pode beijar na boca de ex Tira a roupa de ex Fazer a cama balançar Só não pode voltar Só não pode voltar Pode beijar na boca de ex Tira a roupa de ex Fazer a cama balançar Só não pode voltar Só não pode voltar Quando a recaída A vida é organizada Ninguém quebra a cara Coração forte Isso é mais sem rique Vamos combinar uma regra Pra não ficar bagunçado Depois que sair de cima Não quero brincar pro gato Cantando junto com ele assim Pode beijar na boca de ex Fazer a cama balançar Só não pode voltar Só não pode voltar Pode beijar na boca de ex Tirar roupa de ex Fazer a cama balançar Só não pode voltar Só não pode voltar É só vocês amados Pode beijar na boca de ex Fazer a cama balançar Só não pode voltar Quando a recaída é organizada Ninguém quebra a cara Então olha só, desde 1991 a Ciclo Ribeiro promove alguns eventos aqui no nosso estado, na nossa cidade Um deles é o passeio ciclístico que acontece aqui em Campo Grande A primeira edição, olha só, reuniu 500 ciclistas E hoje são mais de 8 mil ciclistas participando E esse ano com certeza vai ser muito top Com distribuições de eventos, olha só, brindes pra vocês, de bicicletas E o passeio sempre é realizado no dia 1º de maio O seu dia, o nosso dia Mais de 3 mil ciclistas se reuniram ano passado Para o passeio ciclístico que começou há mais de 3 décadas Com o saudoso Clemêncio Ribeiro Que sempre apoiou o esporte É uma festa que já tornou tradicional da nossa capital É a única festa que dá em torno de 5, 6 mil ciclistas Ribeiro nos deixou há 2 anos Mas o legado continua com o filho É um legado que a gente não pode deixar morrer ou esquecido, né? A toda a família nossa, a gente ficou empenhado em manter essa tradição, né? Sendo com o apoio dos nossos patrocinadores aí Que estão ajudando a gente a manter essa tradição A gente fica muito feliz e agradecido que todos os trabalhadores Estão aqui festejando conosco esse dia tão maravilhoso O passeio ciclístico sempre acontece no dia do trabalhador E o último foi marcado por um show de manobras e acrobacia E põe acrobacia nisso! O grupo da BMX deu um show de manobras e trouxe alegria para o público Entre eles, o campeão brasileiro Eles começaram juntos há mais de 10 anos Já é show de número 115 agora Então a gente rodou já todas as regiões do Brasil E acho que são 10 estados Então pra gente é uma felicidade A gente já passou por Campo Grande Indo e vindo de outras turnês Mas é a primeira vez que a gente tá na cidade Passeio que atrai a criançada O Juan já risca um grau e tem anos de prática Eu ando há 6 anos e eu gosto de fazer manobra Os outros jovens, como o Sebastião, também compareceram Tem uns 15 anos que eu já pedalo, né? Então a vida inteira pedalando e eu gosto muito do pedal E faz bem pra saúde O casal Edmar e Claudineia estão aqui porque querem sempre avançar no ciclismo Depois que a gente começamos a pedalar Nossa, a gente não para mais Cada vez que é mais pra frente ainda, né? E vamos chegar lá Daqui o dia nós vamos fazer manobra também Ainda bem que o ciclo Ribeiro A cada ano ele faz isso É tudo de bom isso aí Rapaz, tem que fazer mais vezes isso aí Cara, muito bom Se é bom participar, imagina ganhar uma bike novinha Foram sorteadas 30 Depois do show de manobras, dos prêmios É hora de sair pelas ruas de Campo Grande Levando alegria e amor pelo esporte Afinal, ciclismo é bom pro corpo e pra alma Top demais! Então você não pode perder você e sua família Porque é um passeio tradicional Já vai pro 34º passeio ciclístico realizado aqui na nossa cidade Comemorando o Dia do Trabalhador, o seu dia E olha só, gente Não esqueça o que lançamos pra você, viu? O nosso sorteio do Instagram Olha só o que você pode faturar 500 reais Muito fácil É só você entrar aqui no Instagram Programa do Ribeiro, viu? A fera que nasceu aqui no Mato Grosso do Sul Nós é do Mato, mas nós conhece Então, só você seguir todas as regrinhas E contar com muita sorte Vamos participar, hein? Eu quero que você fature 500 reais, viu? Nós vamos tirar uma fotinha juntinha aqui Então, vamos lá? Vamos chamar o Max Henrique pra bater aquele papo aqui conosco Continuar o papo, né? Vamos que vamos Continuar nosso papo aqui Max Henrique, que bacana, cara Fico muito feliz em ter um artista como você aqui É, que isso A gente tem que agradecer Não só a você, como a casa também TV Guanandi sempre abrindo as portas pra gente também A gente que já teve muitos lançamentos feitos por aqui De muita música E hoje a gente trazendo aqui um pouco das novidades Um pouco das nossas modas novas Participação do Do João Carreiro Homenageando o João Carreiro Homenageando o João Carreiro O Mãe Osmariano, que gravou com a gente também E nessa estreia tão maravilhosa Parabenizar você aí Por estar seguindo o sonho do seu pai, né? Como você disse Isso aí Ele deve estar muito contente, muito feliz A gente que fica muito feliz em Conhecer um artista que tá dando frutos aí Pra nosso estado, nossa capital e no país Levando muita alegria Que nosso país, nosso estado Precisa muito de alegria Precisamos muito de artistas como você aí Levando essa harmonia pra todos os nossos amigos E a gente fica muito feliz também Da galera que tá seguindo a gente A galera que tem acompanhado A gente tá com quase 5 milhões de visualizações No canal do Youtube Mais de 100 mil seguidores no Instagram Então a gente tá com uma felicidade muito grande De cada projeto A gente vê a turma acompanhando Os fãs, os amigos, o apoio E a gente tem que tirar o chapéu A pessoas como você que faz o programa Idealiza e ainda coloca o musical Traz a gente aqui pra tá cantando Falando as novidades Divulgando o nosso trabalho Então, parabéns Gleison Você é top Outra coisa A sua agenda com certeza tá lotada Começou em 2024 Que eu sigo você no Instagram Sim, sim Com certeza vai aumentar mais aí No Youtube também O número de visualizações também Porque a gente espera Que os nossos amigos Campo Grande Sumato Grossense Dê valor em um artista como você Tá Com certeza A gente fica muito feliz Se você puder falar A sua agenda Para os nossos amigos Que estão acompanhando aí Os seus fãs te acompanhar E quem não é Vai ser fã agora Porque você é uma pessoa Muito gentil Com certeza Turma A galera que conhece Que quiser acompanhar nosso trabalho Agenda de shows Telefone para contato É só acessar lá no Instagram A gente tá toda semana atualizando Então lá no Instagram Vai tá toda a agenda da semana Agenda mensal Arroba Max Henrique Oficial Então a galera que não segue ainda Já segue a galera que segue Bora acompanhar Curtir e compartilhar Tem uma passagem bíblica Que eu gosto demais da conta Que eu medito nessa palavra Espero que vocês possam meditar Nesse sabadão Você com a sua família Tá É Ainda que eu ande no vale da sombra Tá Não temerei mal algum Porque Deus está comigo Esse é o Salmo Salmo 23 viu E versículo 4 Deus está comigo Está com você Aí na sua casa Confie nele E tudo fará Como a gente Muito obrigado Você e toda a sua família Por ficar Acompanhar até agora O nosso primeiro programa Nesse sabadão Dia 13 de janeiro E o nosso amigo Max Henrique Vai fechar Com o Chaves de Ouro viu Com certeza E semana que vem Estaremos de volta Com muita novidade E muita música Tchau Campo Grande Tchau 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 Tchau